Cantarei a Deus, cantarei o hino novo Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei o hino novo Eu vou louvar, cantarei o hino novo Eu vou louvar, cantarei o hino novo Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei o hino novo Eu vou celebrar, cantarei a Deus, cantarei o hino novo Eu vou louvar, cantarei o hino novo Eu vou louvar, cantarei o hino novo Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Amém